E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, bora abrir os pacotinhos da Copa, eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pacotinhos, vou abrir tudo em vídeo, já vai deixando o like, estamos quase completando o álbum, faltam menos de... Que bonito! Você não tem? Não sei. Você não te tem mesmo, né? Não, mas brilhante é, brilhante é nóis. Galera, eu preciso de vinte e oito figurinhas pra completar o álbum. Vê o número dela aí. Cento e cinquenta e dois, vê aí. Precisa? Eu já tenho. Ah, moleque! Eu já tenho ela. Tô, ó, vinte e sete figuras, caralho, meu primeiro pacotinho, mano. Tá, vai vendo aí as figurinhas aqui. Tá saindo e é nóis. Cara, tem que vir um Pelé, tem que vir Legend, eu vou tacar na vida. Não, ali não, viado. Taca aqui. Ó, não saiu nada aqui, ó, vou mostrando pra vocês, porque esse vídeo aqui a intenção dele não é mostrar exatamente as figurinhas que saíram, é só pra ver se sai alguma que eu preciso, cara. Mais uma, amor. Mais uma? Mais uma. Ah, moleque! Qual que é, Mário? Você veio? Trinta e três. Preciso? Ah, eu não preciso. Qual que é a brilhante que saiu aí, Mário? Ó, mais algumas aqui. Vinte e seis figurinhas pra completar, galera. Mais algumas aqui. Mas, José, eu já tenho. Não sei se não tem vinte e um. Tem que dar uma olhada lá pra ver se não tem alguma que falta, hein? Vamos ver, ó. Ah, nenhum cara importante. Agora os caras importantes são os que faltam, mano. Ó, mais algumas aqui. Certo? Eu vou dando pra Mário ali, que delícia, que ela vai vendo as que eu preciso. Mano, esse cara aqui sai muito. Ele saiu... Ah, Thiago Silva, véi. Trezentos e cinquenta e seis. Precisa. Precisa? Ah, muito tempo. Vinte e cinco figurinhas, véi. Vinte e cinco figurinhas pra completar, véi. Thiago Silva acabou de sair aqui. Ó, mais algumas. Aí. É, nós... Agora faltam só as brilhantes, cara. Certeza. Brilhante e Neymar. Falta só a brilhante e Neymar. Bom, time do Peru. Lero, lero. Agora sim, véi. Agora sim, o negócio tá indo louco, ó. Mais algumas aqui. Ó, amor, mais figurinhas aqui. Ah, o Lulu tá... O que você tá fazendo aí, Lulu? Mas... Porra, 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 caralho, filhão. Nossa, velho, velho, porra. Pelé, irmãozão. Nunca mais. Pelé, irmãozão. Porra, porra, caralho, caralho. Mano, hoje eu completo esse álbum, filhão. Hoje eu completo esse álbum, filhão. Vem com tudo, filhão. Galera, pra vocês terem noção, a figurinha do Pelé, pra comprar aqui, dava uns 15 reais, mano. Eu vi um cara vendendo figurinha do Pelé por 15 reais. E tiramos ela em pacotinho. Leque! É que você não deu o pacotinho pra outra pessoa. Que bom que eu não leio o pacotinho pra outra pessoa, velho. Nossa, guarda esse Pelé e coloca no bolso de trás da calça, velho. Deixa ele confortável. E é nóis. Nossa, velho, aí sim, mano, aí sim. 24 figurinhas pra completar o álbum, galera. 24. Vem, vem, filhão. Mais algumas aqui. Tá até caindo, tô, amor. Mais três pacotinhos. Pacotinho tá pesado, filho. Pacotinho tá pesado, filho. Vem, vem, vem. O William de novo, velho. Nossa Senhora, mano. Agora aí é só... É só alegria, velho. É só alegria. 20 e poucas figurinhas, tô, amor. Acho que nem mostrei essas figurinhas lá, mas tudo bem. Vamos. Não, deixa. Quero tirar a legend, filhão. Niguez. Faz uns mané aí, ó. E... É nóis. E... Último pacotinho. Que vem o escudo, o escudo da Rússia. Que eu não tenho ainda o escudo da Rússia. Esse aqui, ó. É o Pelé. É o Pelé, velho. É o Pelé, filhão. Rabiô. Mais dois goleiros aqui. É nóis. Nossa, cara. Não poderia ser melhor, velho. Nossa, já valeu o like, né, mano? Ó. Mais algumas aí. E é nóis. Nossa, tô até chorando aqui, teu amor. É nóis. Obrigado a todos, galera. Vou ficando por aqui. Curtiu o vídeo? Deixa o like. Bora completar esse álbum. É nóis. E... Aquele abraço. Aquele abraço. É nóis.